Não olha, amor, não faz assim, é sem querer Às vezes tem que ser porque só tem que ser Eu vi preta, foi tudo, tudo em você E vi também o que não era pra eu ver Não sei fingir quem tá bem Esse defeito eu não tenho Passo até voltar atrás pra sentir falta Mas eu sei dentro de mim que nunca mais vai ser igual Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Te juro que eu não quero mais Te juro que agora tanto faz Te juro que eu não quero mais Não quero mais Não quero mais Não Vou mentir Foi foda super alto dessa dor que tu causou aqui Desisti Tu nunca vai entender e vai saber o que eu passei aqui Foi embaixo de água fria Só vi o teu sorriso longe Minha alma nunca foi vazia Você vazia como fez por onde Vai embora e não me ligue mais Vê se acha paz Leva um frasco pro meu cheiro E um flap do cabelo Só não volte atrás Se quiser então faz Pode até tentar Mas nem macumba vai dar jeito em nós Tchau Tchau Tchau, tchau.